Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Cybertruck da Tesla, esse carro horrível do Elon Musk que está fazendo um sucesso absurdo, já vendeu mais de 200 mil unidades, por incrível que pareça e como ele conseguiu construir esse apelo comercial, uma grande jogada de marketing e vai entender todos os passos de marketing da Tesla que sem dúvida nenhuma, esse cara é o novo Steve Jobs, vendendo status e nada além disso, antes da gente começar eu vou pedir para você assinar aqui a nossa lista VIP lá no Telegram para ter acesso a conteúdo exclusivo e sai um conteúdo exclusivo agora, agora vai sair lá, beleza? e além disso também vou pedir para você entrar em contato com a gente pelo WhatsApp se quiser tirar alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só entrar em contato com a gente personalizado e antes da gente começar a gente vai falar rapidamente da Ripple, que é essa moeda, para quem não sabe uma moeda mais populares, moedas digitais, que fez um grande sucesso no Brasil e continua fazendo, hoje é responsável por mais de 30% da movimentação da Ripple acontece dentro do Brasil, eu acredito que isso acontece porque os brasileiros perderam muito dinheiro com a Ripple eu avisei, falei que era uma porcaria de moeda, uma moeda estatal centralizada porém, as coisas vão mudando e a Ripple está se tornando um projeto cada vez mais interessante ele ia gravar um vídeo falando sobre isso e agora eles fizeram uma movimentação muito legal eles compraram a empresa MoneyGran compraram assim entre aspas, eles compraram 10% da empresa porque eles tem dinheiro infinito no momento que teve aquele grande boom em 2017 das criptomoedas o dono da Ripple, o cara que criou um dos donos ele chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo então eles tem muito dinheiro, dinheiro infinito pegaram 50 milhões de dólares e compraram em torno de 10%, quase 10% da empresa MoneyGran que é uma empresa gigantesca ela está em 200 países e tem mais de 350 mil agentes ela é uma empresa, vamos colocar que ela é uma empresa, uma exchange, um forex, de troca de moedas e etc ou seja, você vai lá e compra dólar vou dar um exemplo aqui para você é uma das empresas que são agentes da MoneyGran a rede de cotação, você vai lá comprar dólar você vai comprar cartão pré-pago outro exemplo, a Ouro Minas também faz parte da rede MoneyGran então você imagina o tamanho dessa empresa que 50 milhões representa apenas 10% do negócio e por que a Ripple comprou 10% dessa empresa? ela comprou com uma promessa que a MoneyGran vai usar a rede Ripple olha só que legal para fazer essas transações então, sem dúvida nenhuma, é uma jogada de mestre eu achei isso muito legal, muito interessante mostrando que a Ripple, ela tem um potencial muito grande e aí está ficando cada vez melhor se ela começar a descentralizar e claro, fica aqui a crítica, pessoal tirando o Bitcoin, que eu falo que é o maior experimento humano da história da humanidade de forma descentralizada capitalista, ou seja, com o intuito de ganhar dinheiro não ser uma ONG ou qualquer coisa do gênero tirando o Bitcoin todos os outros projetos descentralizados estão aí meio capengas no sentido que estão tentando encontrar a fórmula que realmente vai fazer o negócio funcionar e dar certo meu nome é Roberto Antoage e você está assistindo a Investidor Anarquista não vamos esquecer de conhecer a nossa patrocinadora NovaDax ela está com uma promoção muito legal que se você pegar e você, como é filiado você entra lá, faz seu cadastro você tem aqui todas as regras vou deixar o link você faz o seu cadastro e aí você convida o seu coleguinha e ele coloca R$100 lá na NovaDax ou seja, ele transfere ele muda de Exchange para NovaDax você ganha R$10 e ele também ganha R$10 então, uma promoção melhor do que essa é impossível, né? então vamos lá vamos começar aqui falando do Cybertruck da Tesla esse carro aqui, sem dúvida nenhuma ele parece um carro de videogame ele parece um pouco com os carros sei lá, vamos colocar aqui tem um pouco de Halo tem um pouco, né? de Blade Runner Blade Runner, né? liso tem um pouco de alguns jogos futurísticos, né? que eram bem pixelados ou seja, não tinha tecnologia, né? para fazer algo melhor parece uma piada, né? isso aqui parece uma piada só que eu descobri que aquele lança-chamas, né? que o Alan Musk criou da The Boring Company ele conseguiu vender 30 mil lança-chamas que era uma piada literalmente uma piada e vendeu 30 mil lança-chamas então assim, o cara criou um mercado vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? nos últimos 20 anos a economia mundial ela teve um salto exponencial porque a base da pirâmide começou a ter acesso a produtos financeiros então hoje você tem aí, né? se você pegar todo o mercado é coisa de 500 trilhões de dólares a gente sabe, né? que também isso é uma pirâmide de ponses vai ser uma outra história esquece isso é a seguinte a questão que hoje o mundo, né? tem dinheiro de sobra tem dinheiro infinito para todo mundo e tem uma quantidade de pessoas ricas assim, absurda é absurda você tem uma noção 5% da população americana é milionária né? então assim é uma quantidade de gente que tem dinheiro no planeta Terra que é uma coisa de louco eu me lembro tem mais ou menos sei lá uns 8 anos 7 anos eu estava em Dubai aí eu fui lá estava na praia aí cheguei lá na praia tipo assim um bando de famílias assim tipo cara sei lá centenas de famílias né? num hotel que custa 500 dólares a diária e o filho assim com aqueles né? aquela lancha puxando e ele voando lá no paraquedinhas né? a filha num jet ski essa é a realidade das pessoas do primeiro mundo as pessoas são né? e é uma quantidade de pessoas ricas muito grande né? a classe média consegue viajar para outros países né? em promoções super baratas que representa sei lá 20% 30% do salário mensal é tudo muito acessível tem muita gente rica é uma realidade paralela então você passa a ter né? um consumo né? um consumo meio idiota a gente já falou isso aqui algumas vezes que no mundo ideal no mundo verdadeiramente capitalista as pessoas só iriam comprar as coisas de custo-benefício aquilo que realmente iria dar aumento de produtividade ou seja que iria transformar a sua vida de uma forma que você teria mais tempo e ganharia mais dinheiro essa é a lógica capitalista e a gente sabe que comprando essas idiotices não tem nada a ver com capitalismo mas infelizmente isso aí também seria uma utopia a gente querer que tudo fosse custo-benefício então ele se encaixa muito bem nisso o Anamans que ele cria esse produto aí maluco que é um produto que parece que é uma piada né? e parece tanto que é uma piada que no momento que ele foi apresentar o produto falou que o vidro era indestrutível eles pegaram uma bola lá de aço jogaram no vidro eles jogaram duas bolas né? as duas meio que quebrou o vidro né? não chegou a espatifar o vidro mas fez lá um buracão no vidro que era um vidro indestrutível e mesmo assim esse negócio aí vendeu 200 mil unidades vamos fazer a conta 200 mil unidades vezes 40 mil dólares que é o mais barato desses caminhões aí do futuro então é um negócio absurdo né? então o que ele conseguiu construir então ele pega esse mercado de pessoas que são pessoas assim que não estão pensando em custo-benefício é uma coisa totalmente de status né? eu fiz uma piada num grupo lá dizendo que quem comprou foi só funkeiro e rapper né? literalmente né? porque cara pra que comprar um negócio desse? e aí olha só que interessante como é que são as estratégias de marketing vamos lá vamos colocar aqui primeiro o vídeo né gente? ele colocou um vídeo do bacanonete popular nos Estados Unidos uma coisa que no Brasil isso aqui ia ser né? um sacrilégio né? se você fizesse isso provavelmente o CONAR né? que é a associação de proteção né? da publicidade né? provavelmente ela iria dizer que isso aqui é ilegal você fazer isso porque você está denegrindo a concorrência nos Estados Unidos isso é comum né? todo lugar que você tem nos Estados Unidos tem gente denegrindo a concorrência eu acho sensacional isso é capitalista isso é livre mercado e aí ele fez uma piada né? com a picape mais resistente mais popular mais forte dos Estados Unidos e aí né? os especialistas tem um físico lá aquele socialista o Neil sei lá o que né? ele até falou né? porque a picape não tem nada atrás se você tivesse colocado alguma coisa ele falou assim se você tivesse colocado 500 quilos na traseira dessa picape F50 150 com certeza o Cybertruck não conseguiria empurrar né? mas assim não importa isso não importa gente o que importa é o marketing porque isso aí viralizou no mundo todo então o cara lança um produto né? que ele não precisa fazer marketing de nada ele faz coisas tão malucas né? leva homem pra Marte carros que dirigem sozinho são coisas tão diferentes que ele tem um marketing que a gente chama de marketing espontâneo né? ou seja você não paga nada por esse marketing que todos os jornais do planeta fazem questão né? de participar do evento de divulgar o produto então eles ganham aí milhões centenas de milhões em marketing gratuito né? em marketing espontâneo e aí esse tipo de piada aí vale muito a pena pra ele ele faz deixa pra lá deixa o pessoal discutir desde que todo mundo assista os vídeos mostrando que o Cybertruck é bem melhor que a picape mais popular nos Estados Unidos é isso que importa então vamos lá gente chegando aqui ó você entra aqui no site ele faz uma coisa muito simples né? ele faz tudo pra que você compre né? todos os meus clientes nessa parte comercial a gente sempre fala isso pessoal a gente tem que criar sempre algo que venda de forma fácil né? que o cliente não tem o que pensar ele entra no seu site e ele compra e é exatamente o que ele faz ele mostra lá o carro aí coloca lá o Cybertruck né? que inclusive parece lá o jogo de videogame novo lá o Cyberpunk lá 2097 sei lá 2067 então ele coloca né? uma coisa que meio que tá na moda tem várias coisas futurísticas nesse sentido coloca uma imagem coloca uma fonte diferente e coloca assim cara compre agora aí você ele mostra aqui algumas características ou seja você pode clicar e comprar mas se você quiser ver mais características ele mostra poxa aqui nosso exoesqueleto né? feito de titânio né? aí eu te pergunto cara pra que serve um carro isso? isso é pra nada né? de forma de investimento de capitalismo isso é pra nada aí o que pode acontecer de benéfico com uma porcaria dessa chegando no mercado pode ser que o custo de produção né? de carros feitos com titânio fiquem mais baratos pode ser que algumas tecnologias né? ele tem um computador de bordo totalmente diferente né? que aquelas tecnologias começam a ser um farol pro mercado e as pessoas começam a copiar essa tecnologia né? entendeu? tem algumas coisas que são interessantes né? algumas pequenas coisas mas provavelmente o dinheiro que o pessoal gastou sem dúvida nenhuma né? não faz sentido ele passa a ser um farol no mercado né? ele passa assim a inspirar muitas pessoas esse é o lado positivo mas o dinheiro que foi investido nisso que foi gasto nisso do consumidor né? que transferiu né? um dinheiro pra algo que não é um investimento né? não é algo inteligente não compensa né? e aí é muito parecido com por exemplo o Bugatti né? o carro Bugatti é a mesma coisa é um carro lá que custa 4.5 milhões de dólares você compra ele qual que é o benefício pro mercado? qual é o benefício pessoal? não serve pra nada não serve pra nada né? como investimento como capitalismo não serve pra nada mas ele pode estar né? criando novas tecnologias que é a mesma coisa da Fórmula 1 né? você tá corrido idiotíssimo com a ver um carro girando lá mas ele tá lançando novas tecnologias alguém tá bancando essa palhaçada provavelmente de forma desproporcional então ele vai mostra aqui o exoesqueleto aí depois ele mostra aqui né? como é feito né? parecido inclusive que parece com o da Apple né? que ele fala que é uma peça só né? de metal que é muito parecido com o Macbook Pro né? e aí você tem aqui de novo né? essa semelhança né? com o Macbook Pro com a Apple ele faz isso o tempo todo né? ele é o novo Steve Jobs né? então ele mostra aqui algumas coisas do carro né? mostra o interior né? o que você consegue fazer com o carro né? ou seja você consegue colocar outras coisas é bem diferente né? é um produto super diferente né? uma coisa que você não vai ver uma coisa legal também que eu achei foi como é que é o farol né? que você tem uma faixa de LED né? que é bem legal e aqui mostra né? as especificações do carro né? de acordo com o motor né? de acordo com o que você quer comprar agora vamos pra parte mais interessante né? que a gente vai pegar aqui na hora de comprar então na hora de comprar você tem aqui o carro ele coloca ali as principais características do carro e aí ele fala olha 40 mil 50 mil 70 mil né? faz a jogadinha de marketing de número né? 39.900 né? 49.900 aí ele fala que se você quiser né? que o carro seja 100% autônomo né? você pode colocar 7 mil dólares ele faz um apelo falando cara se você investir 7 mil dólares você vai estar ajudando o mundo com a tecnologia né? vai estar ajudando a forma como os carros dirigem sozinhos né? papinho furado de marketing né? e depois ele faz uma coisa muito interessante que ele fala assim olha pra você fazer né? a sua pré-reserva você tem que dar 100 dólares isso é muito legal porque você está se comprometendo né? a comprar aquele carro e se você coloca ali por exemplo uma lista eu coloco uma lista né? e aquela lista não tem que pagar nada por aquela lista você não está nem aí pra aquela lista agora o que os marqueteiros fazem? olha se você comprar o meu ebook de 5 reais né? você se compromete com aquela lista né? então você pagou você deu uns 5 reais ganhou o ebook legal e agora você faz parte da lista que você pagou então você quer receber então é um comprometimento isso também é uma jogada de marketing então o cara vai lá fala ó 100 dólares né? então você paga 100 dólares você faz parte daquela lista aquela lista exclusiva né? de 200 mil carros igual o iPhone né? que é exclusivo e vendeu 217 milhões de unidades no ano passado muito exclusivo né? então assim é uma jogada muito bem bolada você paga os 100 dólares e aí você entra na lista e o cara vai te ligar aí entra agora a coisa mais né? vamos colocar assim menos automática então ele pega um produto que é impossível de vender de forma automática e ele cria um primeiro processo de venda automático a pessoa entra na lista e agora vai começar o processo né? a equipe de vendas vai ligar vai convencer né? vai tentar vender aumentar o ticket né? vender um carro mais caro e aí meu amigo vendeu 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 e esse cara vai rachar de ganhar dinheiro né? lançando uma piada né? literalmente então o cara é um mestre do marketing tá? não sei nem se é do marketing eu acho que ele é mais um mestre da propaganda tá? porque esse realmente é influência né? tem a impressão de ele tá ligado a governo estado várias coisas né? talvez até controle social mas cara não tem como negar né? o cara criou uma coisa realmente fantástica como ele produziu isso como ele lançou isso e tá rachando de ganhar dinheiro é isso aí valeu e aí e aí Obrigado.